Como usar o kit de afiação para a motosserra da Husqvarna? Então eu estou com o kit de afiação para a corrente 3 oitavos, então eu venho com uma lima 5.5 para a corrente 3 oitavos. O que constitui aqui esse kit? Ele vem com esse gabarito aqui, que eu vou usar para alinhar a afiação, vou mostrar usando ele aqui, e com o gabarito para rebaixamento de guia. Vem uma lima chata, eu uso também para rebaixar a guia, duas limas 3 oitavos, e mais o gabarito para afiação e suporte de lima. Tanto eu posso usar a lima chata, quanto a lima redonda. Então o uso desse kit, vou começar instalando aqui o gabarito. Esse gabarito, ele vai me ajudar a ter a direção aqui, ele vai me dar firmeza na minha mão, a lima vai rodar aqui em cima, e eu vou afiar no ângulo certo. Eu vou instalar ele, e aí a gente vai entender direitinho como que fica. Agora aqui eu vou instalar a lima nesse suporte, eu vou pegar aqui a minha lima 5.5, é para essa corrente 3 oitavos, instalei a lima. Agora eu usando a lima e esse gabarito aqui, eu vou começar a minha afiação. Então, olha só como que é que usando esse carrinho, né, esse gabarito para afiação, ele vai instalado entre os links aqui, né, entre os elos de ligação, aqui e aqui, ele fica bem encaixadinho. Eu começo a afiar, olha lá. Ele vai pegar só na parte que interessa mesmo, que é na ponta de ataque. Eu faço um apoio aqui, ó, e começo a afiação. Uma, duas, e vou até encostar. Lembrando aqui de usar como referência esta linha de serviço aqui. Então, veja aqui que ele não está pegando, ó, a garganta da faca de corte. Então, olha lá, de novo aqui, agora em uma imagem mais próxima, ó. Não tem dificuldade nenhuma para utilizar a ferramenta. Aqui com essa visão lateral, de onde ela encaixa, ó. Ela entra aqui e eu faço a minha afiação. Lembrando de tirar no retorno. Olha o rolinho trabalhando, fica bem leve para afiar. Olha aqui o zoom. Olha só aqui, ó, como ele afiou onde me interessa, ó. Na ponta de ataque e a garganta. E, ó, que é esse ponto aqui, ó. Ele não danificou, ele vem conforme. Fica praticamente como vem da fábrica. Agora, eu vou trocar aqui, vou colocar a lima chata para fazer o rebaixamento da guia. Então, agora eu coloquei aqui a lima chata. Vamos para o rebaixamento da guia. Eu usando aqui esse calibrador de guia, aqui esse hard, então, para a madeira mais dura. E o soft, para a madeira mais mole. Eu vou fazer o rebaixamento aqui, ó, desta guia aqui. Vou colocar no zoom, vamos ver como que fica. Ó, aqui então eu vou colocar no hard o calibrador, madeira dura. Encosto ali, olha só como ele fica na ponta de ataque aqui e a parte que eu vou desbastar. Vou vir com a minha lima e fazer o rebaixamento. Se eu optar por fazer o rebaixamento no soft, olha lá. Então, ele vai rebaixar um pouquinho mais a minha guia. Vamos passar aqui. E aqui eu vou até eu rebaixar tudo que eu preciso. Então, agora eu tenho o meu dente afiado. Então, aqui agora a visão, usando o calibrador por cima. Ele vai ficar desta maneira no hard e desta maneira aqui no soft. Bom, esse é o jeito que vai ficar. Então, eu tenho aqui o resultado da minha afiação. Ela dentro do ângulo de 30 graus, que é o que pede o manual da corrente e o da motosserra. E sem danificar aqui a garganta do corda. Lembrando que aqui é uma corrente usada, né? Vou colocar em um dente que não foi afiado. Então, está aqui a imagem de um dente que não foi afiado, né? Está precisando da afiação. Ele vai ficar daquela forma ali, bem alinhadinho. Então, espero que tenha ajudado aí na atualização desse kit. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.